Gente, hoje foi um desafio mesmo, hein? Não sei se vocês viram aí, não sei se filmou Eu caí duas vezes subindo ali a pedra da sentinela Aí caí três vezes Uma vez deve estar aí no vídeo, não tenho certeza As outras duas vezes foi voltando Precisamente sair da trilha e descer pela pedra também Não recomendo fazer isso Apesar da pedra não ser escorregadia Vocês não perdem um pouco a noção da distância, né? Aí eu fui pular uma pedra pra outra Aqui mais de a frente ali Acho que ela desesperou porque a pedra escorregou Ah, tá Seu menino ficou calminho, olhava pra ela Vou lá ver como é que... O carro passou A última vez que a gente foi filmar um carro passando pela ponte não deu boa não, né amor? Deu boa nada, meu celular caiu dentro d'água Ali a cachoeira Ali a cachoeira Essa é a pinguela Adélia Adélia Vou fazer um cliquezinho É, traz o carro Olha o desafio que a gente passa Pra... 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 Pra.... Pra... Pra... Tchau, tchau. Tô mergulhado lá um tempinho. Ela caiu dentro d'água uma vez, dentro da ponte, né? O meu caiu dentro d'água três meses. Eu espero que o fundo tenha alguma resistência de água. Porque o da Délio eu tive que enfiar a mão lá dentro, pra buscar dentro d'água. O carro molhou até quase a cintura. E o meu eu caí, segurei assim o celular pra cima, mas não deu pé, escorreguei e foi eu e o celular pra dentro d'água. Então quando a gente chegar em casa, talvez a gente vai ter que dar uma manutenção nesse celular, que é o único que a gente tem, os dois, né? Mas eu acho que eles estão de boa. Estão até gravando aqui, ó. Estão gravando, né? Tomara que não tenha perdido nada. Se bem que eu fiz backup, é uma recomendação, gente. Faça backup e dá viagem. A cada noite, pare no canto e faça backup. Ou no computador, ou então no HD virtual, ou no HD externo. Porque você perde o celular, ou der um acidente com o celular igual nós tivemos, se não tiver um backup, você perde tudo, 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 tudo. Milho do Miribiri aqui. Pra cá. É. Aqui é a Cachoeira dos Cristais. Então lembra que a gente está? Tá. Cachoeira dos Cristais. A gente vai lá conhecer. Tem certeza que é aqui, amor? É aqui, né? E agora? Não, acho que não. Ah, é bom. Ali já está em 30 quilômetros, será que é ali? E agora, amor? Ah, bom. Tomara que eu não tenha errado pra eu subir tudo de novo. Mas é aqui mesmo. Tá assim, Cachoeira dos Cristais, por um quanto o Miribiri pro outro. Pra cá, não é? É. Acho que é mesmo. Se não for, a gente volta. Ah, tem um carro lá na frente, ó. Olha a ponte, que legal, hein? Ai, Jesus amado. Jesus. Deixa eu tirar uma foto? Deixa eu tirar uma foto. Pronto. Aqui, olha que cachoeirinha linda. Ai. Mô, não erro ali não, hein, mô? Peraí, mô. A direita aí, ó. Ali era uma ponte. Era. Olha. A ponte ali que quebrou, gente, ó. O céu tá azul. Tirou uma foto da... Será que tirou uma foto? Vou lá fora. Tá bom. Tá bom. A industrialização de Minas Gerais começou também por aqui. Dom João Antônio dos Santos, bispo de Diamantina e sua família, idealizaram e construí-la a vila e a fábrica com o objetivo de gerar empregos e renda aos desamparados da região, sobretudo mulheres. O maquinário adquirido nos Estados Unidos foi transportado de navio até o porto do Rio de Janeiro. De lá desceu de trem até Juiz de Fora, depois seguiu seu curso de jangada até Conceição do Mato Dentro, onde seguiu de carro, de bois, até aqui. Assim, em 6 de janeiro de 1877, começou a operar uma indústria têxtil, utilizando como força motriz a queda d'água do Ribeirão das Pedras, conhecido como o Rio Biribiri. Em 1954, a estamparia S.A. adquiriu a empresa Irmãos Duarte, sucessora dos fundadores de Biribiri e manteve os funcionários por 19 anos, mas devido à inviabilidade física necessária nas novas plantas industriais, desativou a fábrica em 1973, porém conservou todo este maravilhoso patrimônio que guarda a sua visita. Legal, né, gente? Fábrica do Biribiri. Vamos lá, conhecer essa vilinha, essa vila de Biribiri. Ui, muito texto ali, li tudo. Oi? Li tudo. É bom, é bom, não precisa escrever. Estamos chegando no Biribiri. Companhia Industrial de Estamparia, fábrica do Biribiri, propriedade particular. Chegou isso do carro, só molhou tudo pra pegar meu celular, coitado. Tá secando, tá no sol secando, as capinhas dos celulares ali também estão secando. Tomara que eu não tenha nada de errado, porque eu tenho meus aplicativos de banco e tudo ali. Aí, agora, pra embaixo, né? Não deu pra ver daqui não. Não veio dali. Olha lá. Peraí, amor. Dá um falso. Dá um falso. Vamos parar que tem carro. Ah, tem carro atrás? Ia tirar uma foto daqui de cima. A gente para ali. A gente para aqui, ó. A fábrica, gente, enorme. Gente. Olha o tamanho dessa fábrica. Será que você ainda vai entrar nela? Na fábrica, eu acho que não. Tem caminhão abandonado. Foi deixado pra trás, né? É. Olha só, gente. Tá assim, a estrutura tá conservada, né? É. Olha a vila. Vamos parar aqui. Não tem carro atrás? Não. Tá disparado lá onde eu ia parar. Olha que coisa mais linda, gente. Uma vilazinha esquecida. Aqui, no estado de Minas Gerais. Próximo de Diamantina. Biribiri é o quê? Distrito. Não é antigo, né? É uma vila. Só uma vila? Vila do Biribiri. Vila do Biribiri. Vila do Biribiri. Poxa. Embaixo é a fábrica, ó. Já falei aqui, mas não custa falar nada. Moram apenas três pessoas aqui. Tem autorização pra morar. Aí, as outras que tem suas casas, a gente vai passar só no final de mês, né? Legal, né? Não, senão daqui a pouco a gente vai achar moço. Tá lotado, né? Vamos. Vou arrumar um canto pra vestir minha roupa, acho que eu não entro mais em cachoeira hoje, não. Eu entro. Não entro. Não entro. Não entro. E agora? Entro ou não entro? É, não. Não entro, não. Não entro, não. Você vai gostar dos hospitais. Cossinho também. Gostei tanto dessa sentinela. A vila. Bonitinha, bem cuidada, né? Olha. Tudo pintadinho de branco com azul. Olha. Pra variar, tem uma igreja. Em todos os lugares. Em todas as cidadezinhas, distritozinhos de Minas Gerais, você chega, tem uma igreja. A gente foi em São Gonçalo do Rio das Pedras. O restaurante é pra onde? Menor do que Milho Verde. Tinha duas capelinhas lá. Tô reformando o antigo dormitório feminino. Pra atacar o restaurante. Vaga para moradores. Aqui. E se consegue um lugarzinho aqui? Eu quero mijar. Opa. Tem mijar. Olha a banheira aqui. Tem banheira aqui, Miguel. Aqui tem os detalhes da vila. Já vou colocar em fotografia também. Nós estamos aqui na filmagem. É um dos 1876. Exato. Por Dom João Antônio Santos. Bispo de... Para abrigar uma indústria têxtil. No alto de funcionamento, a vida continua com 600 funcionários gerados de energia elétrica própria. Armazém, escola, barbearia, efeita. Clube e restaurante. Foi desativado em 1972. Ou seja, a gente tem 52 anos que tá com o restaurante. E você vê que tá aqui conservado, gente. Ó. Legal, hein? Aqui os moradores, os originais, né? A gente faz casas, alugam pra temporada. É caro pra caramba, tá? Seis dias aqui em Biribiri, que eu vi no Airbnb. Seis dias no Biribiri. Não, cinco dias no Biribiri, tá? Três mil pra cima. Menos de três mil você não acha. Casas mais simples. Aí tem as casas mais próximas da igreja, as casas mais nobres. Pode ter certeza que tu vai bancar aqui, numa cidade de uns cinco dias, uns quatro mil reais. Tá? Porque tem uma taxazinha também que tem que pagar. Que é uma vila histórica, tá? Então, quem pode, pode. A gente já tá visitando aqui, tá? Vamos ali conhecer o restaurante. Esse aqui não pode passar de casa. Alguns passam, né? Mas não pode. Conhecer o restaurante, vamos dizer, qual é que é. Biribiri. Tirou uma foto minha ali, tá, amor? Aqui perto da igreja. Pra também, né? Tem perto, tá? Tem que ser perto. Pra pegar a igreja. São Paulo, né? Em volta da vila, tá a Serra dos Cristais, né? Isso é melhor para nós, tranquilo. Ah, eu acho. Não sei se a gente tem que pagar a ela. Não sei se a gente quer viver. Não sei se a gente quer viver. Tomei, tomei, tomei. Não sei se a gente quer quem vive, não sei se a gente quer viver. Essa vila, ela foi construída para abrigar uma companhia têxtil. Tem aqui um barbilhão enorme embaixo. E durante um tempo tinha cerca de 600 funcionários, 600 moradores aqui no Biribiri. Tinha barbearia, tinha mercadinho, tinha escola, tinha tudo aqui. Só que em 1972 fechou. A vila fechou em 1972. Mas olha só, tudo conservado. Tudo pintadinho, azul e branco. E a vila está sendo preservada para turismo, né? Mas você vê que está tudo muito bem conservado. Olha o sino. Vem, Miguel, tirar uma foto com a mãe. Aqui está aí, tudo preservado, né? Aqui tem um restaurante. Vamos lá agora ver se a moça faz marmitex. E quanto que é? Parece que só moram aqui agora nesse momento três pessoas. Foi pelo menos o que eu vi em outros vídeos. Ali tem o café Biribiri. Lá embaixo deve ser o restaurante, ó. Olha a escola, gente. Olha a escola. Escola Municipal. Doutor Alexandre Mascarenhas. Praça Pedro Duarte. Aqui é a escola. Com certeza as famílias moravam aqui. São crianças, né? E elas estudavam aqui. Escola Municipal Doutor Alexandre Mascarenhas. Aqui é a escola de vocês. Aqui é o menino. O menino é tudo de bom. O menino é muito bom pra gente, não sabe? Muito de bom que a gente tem. A gente investe tudo. Investe tudo nas viagens. O restaurante. O restaurante da vida. O restaurante da vida. Olha só. O restaurante da vida. O restaurante da vida. Imagina. Fico por volta de 1970. O pessoal morando aqui. Gente, você tá pegando os anos de um estado. Eles continuam. A manter o lugar de anos. Bem bonito ainda, ó Eles tão reformando Tem um pavilhão ali, chamado pavilhão penino Tá sendo todo reformado Vamos lá Vamos ver pra que tem uma reflexa aqui, né Pra vilas viribir Minhas reais Pastel jangu Aqui, ó Tá vazio Fazer o nosso prato Olha que maravilha Tirar uma foto Diversos sabores Filmar você pegando Você monta o meu também Mas tem que montar um de cada vez Por quê? Tem bandejão não, né Tem ovo, ó Ovo, ovo eu come em casa Você tá atrapalhando, né Não Tá bom pra me pegar ovo Eu falei, ovo eu come em casa Tem galinha lá em casa Come quatro ovos todos os dias Eu não comi ovo hoje Ah, sei Lá em casa tem galinha Tem? O que foi, Miguel? Vamos voltar aqui na moto Estamos hospedados Em um lugar nenhum Agora nós estamos em um lugar nenhum Estamos no nosso carro Qual hotel que nós estamos hospedados? O C3 vermelho É sério Comida mineira Estou comendo dobradinha, gente Tá uma delícia E tem também aqui uma costelinha, ó Costelinha Aqui embaixo Uma linguiçinha Um feijão Ah, sei porque do seu Deu mais peso Você não pegou salada Meu prato foi de salada Do Miguel Simples Da velha Prazer Não tem preço Né? Não tem preço Né? Não tem preço Tá aqui no bicho Dinheiro no banco, você tem? Tem não Também tem não Tem boleto pra pagar É, a gente tá passeando Almoçando bem Graças a Deus Deixa eu comer Tá uma delícia Que é o restaurante do Biri Biri Tem dois, né? Tem um lá Mas a comida não é assim Aqui é a barra do Adilson Vamos almoçar aqui no restaurante do Adilson Do Biri Biri Agora a gente vai seguir pra Cachoeira dos Cristais Que ninguém é de ferro, né Miguel? Precisamos de Cachoeira, né? Vamos subir ali pra cima Tem a Cachoeira dos Cristais Então essa foi a O vídeo da vila de Biri Biri Filmar muito não Porque a dona Délia também tá filmando Acaba ficando Filmagem Suplicata, né? Então é isso aí, gente, ó Tudo muito bonitinho Tô comendo muito a vida aqui Durante a semana É, a entrada é gratuita Finais de semana e feriados É 10 reais pra entrar Alô? Fícil Seu... Seu Edilson A gente acabou de almoçar aqui No restaurante do Adilson Comida é aquilo Meu prato deu 37 reais E olha que eu não botei muita comida Mas eu comi mais Tô satisfeitíssima Muito bom A comida tava uma delícia Servida num fogão a lenha Muito bom mesmo Eu tô continuando aqui A gravação Por Biri Biri Oi? Oi, Vite Oi, Vite Essa folia Trabalhou na fábrica de Biri Biri De mil oitocentos e setenta e seis A mil novecentos e sessenta e dois O que foi? Ah, não Tenta aí, gente Tenta aí Tipo aquelas máquinas de costura assim de... sem motor não sei ah tá, então é tipo aquelas máquinas de costura sem motor só que é pequenininho ela funcionou aqui na fábrica de 1876 a 1962 a fábrica fechou em 1972 a foi? olha gente que legal não tem uma mangueira que tá cheio de manguinha é um moço de todo mundo banho gente que legal olha só as máquinas entra por ali Miguel tem um degrauzinho ali olha que legal as máquinas uma pena né gente isso me faz lembrar dessas fábricas que são os teares me faz lembrar das fábricas que sim, Valença Ferreira Guimarães era uma delas e fechou né vamos tomar um café tem café tem café com os cafetelinhos aqui quanto ficou, Valença? 40 meu de céu aí em cima tem outra queda vamos ver quanto que é o café 200 reais o almoço o que foi tão caro assim? o Carlos, tá errado isso hein 38 com 37 70 com 14 do mil tá errado, mozão com mais a Coca-Cola mesmo assim deixa eu ver quanto que deu esse negócio direitinho tá errado isso aí mais um boné mas não dá 200 reais não só um pra 25 mas não dá 300 reais tim os os as Se inscreva no canal. 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 Nós tomamos o café aqui. O café biribiri. Vamos ver aqui atrás. As duas quedas d'água. Uma escadinha, um berdozinho aqui. Tem uma cuidado porque o piso ali é escorregadio. Eu não vou entrar na água. É só pra ver. Olha que delícia. Gente, sabe o que eu tô mais gostando desse passeio aqui de hoje? Tá. Biribiri. Lá tem outra queda d'água. Tirando os tombos. Ficado. Isso aqui foi... Ficamos na beirada não. Hoje você tá apasarado. Também isso foi abuso meu. Lá nós temos outra queda d'água. Lá nós temos outra queda d'água. E aí eu tô... E aí... E aí... E aí... O moço até que tomou banho ali agora. Depósito. Agora a gente vai gravar. Ó. Tem que vir, Biribiri. Não pode deixar de vir, não. Muito lindo. Olha. Tô amando a preservação, gente. A fábrica fechou definitivamente as portas em 1972, a 52 anos atrás. Vou mostrar pra vocês o tamanho da fábrica. Era grande. Como eu já falei, que moravam cerca de 600 pessoas. Eles estão, eles estão consertando, agora tá em reforma. O pavilhão feminino tá em reforma. O estacionamento é pra cá. Outra casa ali, ó. Esperar que tá vendendo um carro. Boiabeira tá cheia de florzinha. Aqui são os sanitários. Banheiro feminino e masculino. Eu sei, mas a gente vai ali na fábrica. Tá vendo? Tem bastante carros estacionados. O nosso tá ali, aquele vermelhinho. Olha ele ali. E a gente vai ali, ó. Ver a fábrica. Onde era, no caso, né? Oi! Ok. Vamos descendo pra uma ruazinha de pedras. E lembrando, gente, que aqui é uma propriedade particular. Tá proibido o camping, churrasco, pescas, bebidas alcoólicas no rio. Som automotivos. Eles disseram que aqui o único som que a gente tem que admirar aqui e ouvir é o som da natureza. Olha que delícia, gente. Vindo pra fábrica. Aqui tem uma trilha, Miguel. Só que a gente não vai fazer, não. Trilha da usina. E é uma trilha perigosa. Estreita escorregadia. Tô fora. Proibido crianças desacompanhadas também. Olha que delícia. E aqui era a fábrica. Tá fechada. A fábrica tá fechada. Tá vendo? Ali dentro a gente viu... Eu vi dois caminhõezinhos que estão aí largados desde 1972. Tá aí. E mesmo ela estando inativa, ela tá em perfeitas condições, olha. Ah, eu tô apaixonada aqui com o Piribiri. Aqui nós temos a praça D. João Antônio dos Santos, fundador, né? Da fábrica. É isso aí, gente. Vem viajar com a gente. Vem viajar com a gente. Fala, Miguel. Vem viajar com a gente. Vem viajar com a gente. Conhecer esses lugares paradisíacos. Vai dizer... Vem viajar com a gente. Vem viajar com a gente. Vem viajar com a gente. E aí... E aí...